Você usa óculos? Você usa chapéu? Você tem barba? Você é o Sérgio! Chegou o Super Cara Cara! Agora com uma super máquina moderna! Escolha o modo de jogo! Modo 1 ativado! Com dois novos modos de jogo! Usa batom! É a carinha e navio! Jogador 1 é o vencedor! Super Cara Cara é da Estrela!